Vai, gravando o Wesley CD Tô me acabando de beber, olhando o Instagram em tempo de morrer E a gente terminou, e ela tá lá, com as amiguinhas lutando pra torar Tá ali shortinho curto, descendo até o chão, cada rebolada é um chute no coração Saudade dói, saudade dói, Renatinha, e dá outra chance aí pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinha, e dá outra chance aí pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinha, e dá outra chance aí pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinha, e dá outra chance aí pra nós Isso aí, Nick, cantou em sintonia da pisadinha, mais diferente do que nunca Nota aí, viu? Eu passei o maior do Cento no Grifo Store Tô me acabando de beber, olhando o Instagram em tempo de morrer E a gente terminou, e ela tá lá, com as amiguinhas lutando pra torar Tá ali shortinho curto, descendo até o chão, cada rebolada é um chute no coração Saudade dói, saudade dói, Renatinha, e dá outra chance aí pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinha, e dá outra chance aí pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinha E dá outra chance aí pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinha E dá outra chance aí pra nós Olha o piseiro do VF Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escute, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu E aí? Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escute, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda não percebeu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não me esqueceu E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Olha o piseiro do Real Isso é vídeo Fernandes Sim, eu não consegui dormir Não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você? Tudo, tudo que eu tinha pra dar e tu cadiantou Nada, você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zera Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer Se ela rouba a cena Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da morena Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você? Tudo, tudo que eu tinha pra dar e o que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zera Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Se até deitado no colo da loira Eu lembro da morena Chama na conexão Alô, Breno, CD's Olha a diferença aí, bebê Essa louça fiz aí A vaquejada começou e o paredão tocando Afinal tudo me olhando Querendo me conquistar O celular não sai da mão E o copo na boca E o vaqueiro capa louca Vai escolher quem vai pegar O tour é grande, não importa A gente chama da canhota Puxa o rabo a mão em torta Adivinha quem ganhou Ou novinha, me escuta Sai logo desse emprestado Monta aí no meu cavalo Vamos ali fazer, a moca O monta logo vai O monta logo vai O monta logo vai O monta logo vai Vai de cano revelando o galope do papai A vaquejada começou e o paredão tocando Afinal tudo me olhando, querendo me constar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar O tour é grande, não importa, a gente chama Da canhota, puxa o rabo, a mão entorta, adivinha quem ganhou O novinha me escuta, sai logo desse pressado Monta aí no meu cavalo e vamos ali fazer amor O monta logo vai, o monta logo vai O vai quicando, rebolando no galope do papai O monta logo vai, o monta logo vai O vai quicando, rebolando no galope do papai O monta logo vai, o monta logo vai O vai quicando, rebolando no galope do papai O monta logo vai, o monta logo vai Vai quicando rebolando no galope do papai 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 Já tem uma semana que eu tô limpo de você E te olhar nos seus stories, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei, certeza superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei, certeza superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Sucesso meu parceiro, unha pintada Que já tá no piseiro do vidro da Rãs Já tem uma semana que eu tô limpo de você E te olhar nos seus stories, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei, certeza superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei, certeza superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei, certeza superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Olha o pideiro do VE É pesadinha de luxo Vibezinha, prêmio de verão, sua música.com.br Vamos embora, vai! Vou tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu bato logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido É show de verdade Tem que respeitar o piseiro Isso é pisadinha de luxo Tá vendo aí, ela já tá falando Tá vendo aí, ela já tá falando Tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu bato logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Olha o piseiro mais dançante do Brasil Respeita meu sorriso, meu irmão Ao vivo é mais gostoso E aí, musicão Parceiro, beleza, caminhão Espera aí Trocou um salto alto pelo par de portas Parcou a vida louca na cidade Pra morar mais eu na roça Trocou o carro importado no cavalo Tarriada os quatro pneus Pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mato A rave dela agora é um piseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada é na rave do vaqueiro Uma mulher dessa vale mais um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela Não valeu a pena Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presente a ela um vaqueirinho Trocou um salto alto pelo par de portas Parcou a vida louca na cidade Pra morar mais eu na roça Trocou um carro importado no cavalo Tarriada os quatro pneus Pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mato A rave dela agora é um piseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada é na rave do vaqueiro Uma mulher dessa vale mais um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela Não valeu a pena Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presente a ela um vaqueirinho Que sentimento é esse, menino? É pisadinho de luxo! Alô, Amanda! Isto é vídeo! Eu nem preciso ser vidente Pra saber o que te faz chorar Eu nem preciso ser inteligente Pra saber o que cê veio me buscar O amante deixa o coração fora do quarto Mas esse caso aí eu não dei conta Porque foi misturar o sentimento com o prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando que eu deixo, que eu deixo me usar Vai me usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitado até você me amar Vai me usando que eu deixo, que eu deixo me usar Vai me usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitado até você me amar Vídeos musicais Vai me usando que eu deixo, que eu deixo me usar Vai me usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitado até você me amar Vai me usando que eu deixo, que eu deixo me usar Vai me usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitado até você me amar Bora paredão do culpado E paredão das trilhas do Maranhão Estouroba Bora roupeando o cois Marca pra nós se ver Pode ser pra ferver Hoje eu quero você Bem-vista a te esfazer Gabriel Freitas Aumenta o paredão Mas tá rolando o comentário Que ela tava me chamando pra gente Se divertir e pra gente fazer um plano Tá ligado, Gabriel Freitas Aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelada em cima do meu colchão Marca pra nós se ver Pode ser pra ferver Hoje eu quero você Vem me satisfazer Do teu jeito que eu me amargo De quatro, eu jogo rabos Sequência de toma, toma Sequência de um papo, babo De quatro, eu jogo rabos De quatro, eu jogo rabos Eita novinha, nesse babo, babo me acaba Gabriel Freitas Mas tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligado, Gabriel Freitas? Aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelada em cima do meu colchão Marca pra nós te ver, pode ser pra fazer Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma sequência de grapo, grapo De quatro, eu jogo rabo, sequência de toma, toma sequência de grapo, grapo Vem de mais sucesso, filho! É mais um do nosso mais ouço, seu bem! Fui, nega! Eu estilo de vida, eu vou mudar completamente Eu vou morar num sítio, numa casa com alpente Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Só vou curtir piseiro, não vou mais pra balada Vou trocar o assalto, pela estrada de barro Acordar de manhã, escutando cantar do galo O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei a bota, então tá tomando chapéu Eu vou morar num sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora, vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedão, tem uma caminhonete Eu vou derrubar buras, aquejada do nordeste Eu vou morar num sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora, vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedão, tem uma caminhonete Eu vou derrubar buras, aquejada do nordeste Joga pra cima, vai! Vai, vizinha, sua música de verão Tem que respeitar, brilho! Meu estilo de vida, eu vou mudar completamente Eu vou morar num sítio, numa casa com alpente Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Só vou curtir piseiro, não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto, relógio pra lá de barro Acordado de manhã, escutando o cantar do galo O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei a bota, entrei pra turma do chapéu Eu vou morar num sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora, vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedão, tem uma caminhonete Eu vou derrubar buras, aquejada do nordeste Eu vou, minuto da música Vou trocar meu sedão, tem uma caminhonete Eu vou derrubar buras, aquejada do nordeste Vai! Olha o piseiro, vem! A sanforia mais gostosa do Brasil Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja E o bebo se beija E o bebo se beija Diretamente de Cascavel, Ceará É minha pisada, o momento 9, 8, 6, 18, 15, 60 É o telefone do sucesso Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando boca e vendo você ficar com outra pessoa? Não vou, não Já lhe pensei, a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Sonteiro na noite Cê tava tendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja E o bebo se beija E o bebo se beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja E o bebo se beija E o bebo se beija Olha a batida do pão rótulo Alô meu patrão, Zé do Rivi, o homem moral Ó, piscina, você tem bebês Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando boca e vendo você ficar com outra pessoa? Não vou, não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Sonteiro na noite Cê tava tendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja E o bebo se beija E o bebo se beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja E o bebo se beija E o bebo se beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja E o bebo se beija E o bebo se beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja E o bebo se beija E o bebo se beija Chama no repertório, rapaz A diferença é E o bebo se beija E o bebo se beija Nunca vi tão bonito Um casal desse Nunca vi tão bonito Igual a eles Nem tudo são flores Fique esperto Eu já vi essa cena de pé O melhor dos amores É o que tá encoberto Ninguém mexe no que tá secreto Segura aí Posta não Tem fura olho de olho na relação Já virou mod em rede social Rouba a mãozão do outro E comentar na foto do meu casal Segura aí Posta não Tem fura olho de olho na relação Já virou mod em rede social Rouba a mãozão do outro E comentar na foto do meu casal Alô meu parceiro Com o fim do ruim, Rafael Essa é sucesso, hein? Chama na bota, papaz As melhores com o que tá original De tudo se flores Fique esperto Eu já vi essa cena de pé O melhor dos amores É o que tá encoberto Ninguém mexe com o que tá secreto Segura aí Posta não Tem fura olho de olho na relação Já virou mod em rede social Rouba a mãozão do outro E comentar na foto do meu casal Segura aí Posta não Tem fura olho de olho na relação Já virou mod em rede social Rouba a mãozão do outro E comentar na foto do meu casal Isso é balões a pisadinha, bebê Mas não confunda não O original Balões a pisadinha E se é o novo rei Todo mundo vai cantar Preparar a janta DL Preparar o celular Vai ser diferente Vai ser explosão Quando começa a galinha Todo mundo vai no chão Pega fogo, meu Deus Eu quero ver Todo mundo dançar Tira o pé Vai, vai, vai Respeita a firma Isso é balões a pisadinha, papai Não confunda não E se é o novo rei Todo mundo vai cantar Preparar a janta DL Preparar o celular Vai ser diferente Vai ser explosão Quando começa a galinha Todo mundo vai no chão Eu quero ver Todo mundo dançar Vai, vai Chama pra papai Vambora, vambora Vai tocar no paredão Isso é balões a pisadinha, papai E não confunda não Chama na volta, papai Vambora, vambora Isso é balões a pisadinha Isso é balões a pisadinha É pra tocar no paredão Isso é balões a pisadinha, bebê Chama na volta, papai Toda manhã chegando em casa Mais uma tentativa de nada Bebi, beijei, tentei Não deu nada Quando relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe Que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe Que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Isso é balões Isso é balões a pisadinha E não confunda não E em nome de NR Produções 5 da manhã chegando em casa Mais uma tentativa de nada Bebi, beijei, tentei Não deu nada Quando relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe Que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe Que sofre, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Sou eu quem bebe Que sofre, que sofre, que liga E você tá do lado de outra pessoa Sou eu quem bebe Que sofre, que chora, que liga Que é balões Balões da pisadinha, bebe E você tá do lado de outra pessoa 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 Ah! 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 Everybody! Real motherfuckers Bones with it Catch me with me Make the tires go skid Real motherfuckers Go so go so go Catch me with me Make the tires go skid Her Girl You Touch E-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V Everybody! Olha o sucesso É pisadinha de luz, meu irmão Alô, meu amigo Fábio, filmagem do campeonato portal Já na confere aí, já de confere aí É tanta cabeça ligada, as contas eu já perdi As terras tão sobrando, caminhonete do ano Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor e os dois herdeiros Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor e os dois herdeiros Alô, DJ Guardado, galera do Vaque Móvel Tamo junto! Tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí